Olá, meu nome é Giovana Pereira de Sosa, sou da Escola Maneci Qualquer Sociedades da Turma do Professor André do 5º ano C. E vamos relembrar da época dos nossos avós e dos nossos pais, até a nossa época, quando a nossa mãe botava a gente para plantar um feijãozinho no algodão. Olá, aqui é a mãe da Giovana e nós vamos ver como é uma experiência de plantar um feijãozinho dentro do copo, né Giovana? Sim. Qual foi essa criança que nunca plantou um feijãozinho, né? Então vamos ver como ficou a sua experiência, você colocou ele no copinho que dia? Segunda-feira. E hoje tem quantos dias? Quatro dias. Certo, então vamos mostrar para os nossos coleguinhas como que está o desenvolvimento do feijão, né? É igual ela disse que na segunda-feira ela colocou o feijão no copo, né? Aí como a gente podemos ver, olha lá, já tem um brotinho já saindo no feijão, né? Então, Giovana, a gente vai ficar vendo o quê? O desenvolvimento dele, né? Sim. E como que é a sua experiência de plantar um feijãozinho para ver o desenvolvimento dele? É muito bom que volta a infância. Verdade, né? Então nós vamos ver... Um experimento. Hashtag Fica em Casa, não se esqueça de usar o quingel e a máscara.